Durante o feriado da Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou a Operação Semana Santa. Nossa equipe de reportagem conversou com o inspetor Marcos, que fez um balanço dos trabalhos realizados pela PRF no trecho que liga a cidade de Alto Araguaia até a Serra da Petrovina. Vamos acompanhar. O balanço é extremamente positivo, principalmente no que concerne ao trecho específico da nossa UOP de Alto Garças, que abrange do KM0 até o KM132, ou seja, da divisa de Mato Grosso com Goiás, em Alto Araguaia, na 364, até o povoado ali de Garça Branca, um pouco mais para frente, já chegando ali na Serra da Petrovina. Nós temos aí do KM0, que é na divisa de Estado em Alto Araguaia, até o KM84, a rodovia apresenta excelentes condições de trafegabilidade, o acostamento bem pavimentado, o trecho bem sinalizado. No entanto, do KM84 até o final do trecho da UOP de Alto Garças, que seria ali do KM84 até próximo à Serra da Petrovina, já tem alguns defeitos na pista. É necessário que haja um cuidado redobrado, uma atenção redobrada nesses trechos, onde a Malha Viária encontra-se um pouco de dificuldade e uma carência na sinalização também, fazendo com que o contor redobre a atenção aos cuidados nesta localidade. Mas vale salientar que durante o feriado, no nosso trecho, nós tivemos um registro considerável de veículos de carga e de passeio, mas tudo dentro da normalidade. Vale ressaltar também que houve uma intensificação da fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal e nós, lamentavelmente, flagramos ainda vários condutores realizando ultrapassagem devida em nosso trecho. É uma manobra arriscada em que a lei não permite, nos trechos que a sinalização assim não o condiciona e, lamentavelmente, ainda alguns condutores insistem nessa manobra que pode trazer muitos transtornos no fluxo de trânsito dentro da nossa circunscrição. Agora, também tivemos dentro da delegacia de Rondonópolis uma grande apreensão de entorpecentes. Exatamente, uma apreensão recorde no ano de 2022. Foi localizada em veículos de carga, aproximadamente 800 quilos de pasta base. Uma belíssima apreensão aí que culminou no recolhimento dessas drogas ilícitas que têm gerado tanto transtorno no convívio familiar, né? Gerando aí violência, gerando desarmonia familiar e tantas mazelas sociais. E a PRF está focada nesse sentido também, desse enfrentamento à criminalidade. E parabenizar os colegas que participaram desta ocorrência lá, culminando em uma apreensão recorde no ano de 2022. Agora, inspetor Marcos, é importante destacar também no quesito de álcool ao volante. Como que foi durante essa operação? É outra situação problemática também, né? Todas essas violações de norma, circulação e conduta, culmina na gravidade dos acidentes. E geralmente, nesses feriados, finais de semana prolongados em decorrência do feriado, essa combinação álcool e direção, ela fica mais intensa na nossa circunstição e na malha viária de todo o país, né? É necessário uma mudança de cultura por parte dos nossos condutores, de evitar essa combinação perigosa. Nós tivemos um registro aqui em Alto Garças, no último dia 15, pela fiscalização, quando foi flagrado a 0,61 miligrama por litro de ar expelido dos pulmões ali. É uma dosagem alta, ela significa basicamente o dobro do teor que configura crime. Esse indivíduo foi dado voz de prisão a ele por cometimento do crime no artigo 306 do CTB, né? Embriaguez ao volante e encaminhado à autoridade policial. Então, é importante frisar que se você for beber, não dirija. É uma máxima, né? De preservar a sua integridade física, a integridade física das outras pessoas e também a questão patrimonial, né? Mas a vida humana é o que nós temos de mais valioso. E o trânsito aqui na nossa rodovia, a gente tem percebido que dos últimos anos para cá, tem aumentado, se não até triplicado a quantidade de veículos utilizando essa nossa via. E claro, a conscientização do condutor é fundamental para manter a paz aí nesse meio. Exatamente. Nós precisamos de condutores conscientes, né? Que entendam que ele é o protagonista desse cenário, né? Ele é a peça mais importante. Por outro lado, o Poder Público tem disponibilidade de rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. A PRF tem que fazer o seu papel de fiscalizar, de propiciar o direito de ir e vir das pessoas, de prestar o devido auxílio a quem precisa, aos usuários da rodovia, aos usuários do trânsito, de uma forma geral. E nós temos desenvolvido o nosso papel e esperamos que os condutores se conscientizem, né? Respeite a sinalização. A sinalização existe ali, não é de forma decorativa. Ela está trazendo uma mensagem. Então é importante que esses condutores acreditem nessa mensagem e respeite o que a sinalização está ali, de certa forma, comunicando para ele. E é necessário que esse condutor também faça a expressão veicular, que transite com o seu veículo em condições boas, né? Bem manutenido. É algo importantíssimo. E evite dirigir sobre efeito de qualquer substância psicoativa, né? Dirigir com sono. Os profissionais do volante, os motoristas profissionais, os veículos de carga, muitos deles trabalham na modalidade comissão. E nós temos fiscalizado, intensificado a fiscalização nesse sentido. É necessário que eles tomem esse cuidado, evite dirigir com sono, não faça uso de substâncias aí que possam inibir o sono. Isso gera muito transtorno também. Então é importante todo esse conjunto para que nós tenhamos uma redução significativa da violência no trânsito, sobretudo em nossa municipalidade.